1848 Imaculado coração de Maria, como é grande o céu do Brasil Uma mulher tomou as terras brasileiras Vinha de longe, manda a Áustria a força Nós, maçons, junto com vocês do Império, vamos atacá-las? Um santo padre me disse, Deus conduz a vida da gente numa caravela Navegou longos dias nos portões de um navio carqueiro Essa é a vontade de Deus Vemos a romba e o santo padre está morto O que devemos fazer? Menina, nascida nos jardins do grande palácio de Chombron Jovem cheia de ideais, dedicada a tantos jovens Não veio sozinha Veio com 22 jovens Padre Pockel e dois jovens E no Brasil escreveu sua história Peço perdão a ela O que devemos fazer? O que devemos fazer? Mas uma espada sangrou seu coração. Este filme vai transformar seu coração num filme de Antônio Sagrado Bogaz, com Lúcia Soares e papel de Jacinta, João Hansen como Padre Póquio, e estrelando Eva Beninckmeier como Bárbara, Coração Imaculado, a vida e a obra de Bárbara Maix, você tocará o paraíso dos seus espinhos.